Eu vou Descendo a ladeira esperando o sol nascer Eu vou Rumo ao litoral, eu vou Pegar a minha onda, eu vou Descendo a ladeira esperando o sol nascer Menina que encanta Pento que balança O som que embala o meu amanhecer Na roda de dança Um menino que canta Um mar que me traz pensamentos bons Eu sigo pra não errar Pra tentar entender O que a vida faz transparecer Eu vou Rumo ao litoral, eu vou Pegar a minha onda, eu vou Descendo a ladeira esperando o sol nascer Eu vou Rumo ao litoral, eu vou Pegar a minha onda, eu vou Descendo a ladeira esperando o sol nascer Menina que encanta Pento que balança Um som que embala o meu amanhecer A roda de dança Um menino que canta Um mar que me traz pensamentos bons Eu sigo pra não errar Eu sigo pra não errar Pra tentar entender Eu vou Amém!